Estar junto aqui é muito importante, por quê? Porque Deus nos deu muitas riquezas e para cada riqueza existe uma pobreza. E hoje, olhando especificamente para o sertão, a gente sabe que Deus deu a eles também muitas riquezas que vão nos enriquecer as nossas pobrezas. Então essa é uma interação muito importante do missionário que vai para lá, para o sertão e que na verdade vai na intenção de impactar e volta impactado. Acredito que a partir dessa reunião uma mobilização real será feita no sentido de levar essa riqueza para lá e com isso a gente ter uma igualdade tão sonhada e que até então parecia utópica, mas a gente consegue ver isso como realidade. Legenda Adriana Zanotto